Murilão da Roça Murilo aqui se preparando Para aí na cerveza Beleza, Murilo? Beleza Vamos lá? Três e já! E foi, não dá mais Ficou longe Mais uma vez o Murilão na tirolesa Dessa vez aqui em Água Cilindóia Direto de Água Cilindóia para o mundo E ele vem chegando Faltando alguns metros para ele Acenando para ali e vai pintar o campeão Murilo, rapaz, na tirolesa Rapaz, e aí? Gostou? Murilo, gostou? Recomenda? Aí sim Dá um salve aqui para a galera, Murilo Fala para a galera se é bom Salve, é bom Murilão da Roça Eu sou filho do mato Eu venho da Roça